MCGrow Informática tem um micro que você quiser comprar, tem várias configurações, tem a pronta, entrega e tem pacote? Tem, tem, tem! Exatamente, tem credibilidade, tem preço bom, pode vir conferir. Mostra o pacote ali pra gente. Intel 850 MHz, com impressora jato de tinta colorida, multimídia, fax modem, mesa, cadeira, vai dois CDzinhos no pacote também e estabilizador por R$ 1.659,00 à vista ou 25 parcelas de R$ 100,00 mensais. Vila Prudente Santani, no Tatuapé, na rua Vargem Grande, número 14, o telefone... 61909500 MCGrow Vem buscar.